Sejam bem-vindos a esse vídeo tour, eu sou Tarcísio Melo e hoje estamos na Avenida Central Itaipu Uma casa sensacional Vocês vão se apaixonar por cada cômodo Tem vista incrível Essa casa aqui seria uma casa que eu falaria que são cômodos com vista panorâmica Aqui é o hall de entrada da casa Você nesse primeiro piso aqui no hall de entrada, você tem essa porta de entrada de serviço E tem aqui a cozinha A cozinha com pia grande, cuba dupla, armário embaixo da pia Desse lado aqui a estação de eletrodomésticos com armário planejado Aqui você tem não só a mesa como a dispensa também Legal, vou mostrar agora para você Lá embaixo A parte de baixo Aí quando você desce aqui no primeiro piso intermediário na parte de baixo Você tem uma sala que é fabulosa também E é legal porque essa casa aqui tem varanda em todos os cômodos Olha que demais essa vista Aqui é a parte de baixo Logo ali embaixo você tem uma parte de útil né Aqui do imóvel Esse aqui é a continuação da sala também com varanda e vista livre Lavabo E saindo aqui, vou mostrar para você os quartos Na descida aqui nós já temos um quarto E aqui também com varanda no quarto E aqui também com varanda no quarto O banheiro da segunda suíte A segunda suíte é bem legal porque ela tem essa varanda A varanda é grande, mas ela se estende E é bacana porque assim, essa varanda Você pode ter também uma entrada de serviço Uma entrada auxiliar aqui E você pode vir aqui para a varanda Ela vem até a frente Então se você quiser botar um ganchinho de rede ali Para curtir esse visual Né, demais né Muito bacana Vou mostrar agora para você a suíte master Aqui ainda tem um cômodo Que é um cômodo tipo de caixa d'água Essas coisas assim do dia a dia né Você pode botar ali embaixo E eu vou mostrar para você aqui A suíte principal Eu gostei da suíte principal Porque ela é super reservada Você já tem aqui uma descida Você vem para ela Antes da suíte principal Tem um outro quarto Aí já fiquei pensando logo De repente você tem um filho pequeno Você pode deixar aqui nessa suíte de baixo Também com vista panorâmica Com varanda E aqui o banheiro Pia em mármore Arrumado embaixo da pia Boxe blindex Os banheiros são bem padronizados E aqui você tem A suíte master Uma suíte grande Também ela toda Planejada Com armário Com varanda Vista panorâmica Você reparou que todos os quartos Tem essa vista panorâmica Demais né Aqui no banheiro também Segue aquele padrão Pia em mármore Armário embaixo da pia O boxe blindex Com chuveiro elétrico E é isso aí Um apartamento Um apartamento Uma casa Sem dúvidas Com Grandes qualidades Muito bacana Condomínio fechado Portaria 24 horas Tem área de lazer Aqui no condomínio Então se você está procurando Um imóvel nesse padrão Para você nem perder tempo Eu já te convido A clicar aqui embaixo E agendar uma visita Com um dos nossos Corretores Quinto andar E já aproveita Faz uma proposta E você vai ter oportunidade De todos os dias Ficar aqui ó Sentado Na cadeirinha Curtindo a sua família Tomando um cafezinho Curtindo esse visual Eu fico por aqui Tchau, tchau